E aí? Beleza, galera? Eu tenho sido cobrado de fazer um vídeo há muito tempo. Todos os meus amigos que me encontram falam Quando é que você vai fazer um vídeo falando qualquer coisa? Fala qualquer coisa, mas tá bom. Eu não quero falar mal de ninguém. Falar mal de Restart, de Rafinha Basfa, de Pinheirinho, de Restart, de Luísa, de Restart... E eu tinha escrito no mesmo dia pra minha irmã que é veterinária Eu quero um bem feio, pode ser sem pé, aquele que ninguém quer. Restart. Eu vou falar de amor, paixão, de coração batendo forte, neguinho. No Facebook só tem gente falando de amor. Sai de relacionamento sério, vai pra solteiro, vai de solteiro pra relacionamento sério, de relacionamento sério pra outro relacionamento sério. Esse tema afeta tantas pessoas. Eu já pensei em inventar um sabor em pó pro meu Facebook. De tanta roupa suja que a galera lava lá. Eu tenho que falar desse tema, só que eu tenho que falar com propriedade. Não posso simplesmente falar. Foi aí que eu resolvi me apaixonar. E sofrer demais. Eu sofri demais. Eu sofri demais. Eu vou aprender com isso. Eu vou tirar o melhor dali. A nossa geração não tem quem se espelhar. A gente tá aprendendo sozinho. Os nossos avós ficavam 40 anos numa empresa. 50 anos com as mesmas mulheres. Só que era diferente. Porque meu avô enfiava a mão na cara da minha avó. Traia ela o tanto que quisesse. Minha avó não falava nada. O meu pai tentou seguir o mesmo caminho que o meu avô. Só que ele se fodeu. Porque minha mãe não aceitou um terço do que ele fez com ela. 80% dos pais que eu conheço de amigos meus hoje são divorciados. Eles tomaram no cu grandão. A gente não tem quem se espelhar. As mulheres evoluíram. Tá de igual pra igual com o homem. E a gente não sabe lidar com isso. Se o certo é ficar sem afeto. Com afeto. Casar. Enrolar. Namorar. Namorar duas, três. Ser solteiro. A gente não sabe. Isso é o mais bonito de tudo. A gente tem que sofrer pra descobrir. Foi por isso que eu resolvi sofrer. Por vocês. Como é que foi a minha história de amor? Ela ia nos mesmos rolês que eu ia. Eu sempre a via. E eu sabia que o dia que eu tivesse uma chance eu ia me apaixonar por ela. Eu idolatrava a solteirice. Mas chegou um tempo em que eu me empapucei. Você quer ligar pra alguém pra conversar. Não só pra meter. Meter é legal. Só que você tem que conversar com a pessoa depois. Meter é legal. Eu queria ter alguém que a presença fosse agradável. Meter é legal. Que eu gostasse de sair pra ouvir jazz. Almoçar. Parceiro. Enfim. Coloquei essa garota como alvo. Conheci desde a gente fazer um rolê. Ela tava solteira. Eu também. É hoje. Tenta daqui. Tenta de lá. É hoje. Um armeloque do amor daqui. Um mata-leão de lá. É hoje. E chegou um momento. Ela tava parada. E eu tava olhando pra ela. Na minha mente alguma coisa falava assim. Diego. Sai daí agora. Porque você deve tá com uma cara de idiota. Tava babando na sua roupa. Sai daí agora. SAI DAÍ MOLLEQUE! Aí eu saí. E eu saí de perto. Ela veio perto de mim. E eu falei. E aí? Vai demorar pra gente dar uns beijos na boca? Eu sou romântico. Quando eu beijei ela pela primeira vez. Capricha. Você pode tá beijando a mãe dos seus filhos. Eu dei o melhor beijo que eu conseguia dar. Fiz a cara de mais lindo que eu conseguia ser. Fiz tudo com o mando protocolo. Eu me lembro quando eu saí da balada. Quando eu dei um tchau pra ela. Ela virou de costa. Eu fui pro carro. E comecei. Que coisa feliz que é, né? Você pode beijar 10 mulheres. Mas se você beijar uma. Que você quer beijar. Tem outro gosto. De cheiro. É outra coisa. E aí foi. O depois. Foi muito melhor do que eu esperava que seria. A gente foi ao Jazz. A gente fez amor. Foi ao cinema. Fiz amor. Foi em restaurantes. Amor. Baladas. Eu sei que não é amor. Mas não foi sexo. Eu não trepei com ela. Sabe aquilo de você pegar ela? Você fala... Sabe? Pega na bunda. Morde a boca. Puxa o cabelo. Quando você gosta parece que você acabou de desencarnar. Ai... Deus, que coisa boa. Aí veio o problema. A gente estava em momentos diferentes. Eu queria alguém pra estar do meu lado. E ela... Não queria isso. Tinha acabado de sair de um relacionamento. Tava curtindo ficar comigo. Mas no fundo, não queria isso. Me apaixonei. Não fiz por querer. Daí eu tive o quê? A brilhante ideia de terminar com ela. Oh, for God's sake. Por que que eu fiz isso? Falei, ó... Eu tava feliz solteiro e agora eu não tô. Por que que eu fiz isso? Então eu acho melhor cada um seguir seu caminho. Por que que eu fiz isso? Meu Deus. Eu podia deixar do jeito que tava. Fingir que não tava nada acontecendo. A minha vontade de chorar. Falei... Foda-se. Vou chorar aqui mesmo. Tô no ônibus. Que foi, filho da puta? Nunca chorou, não? No metrô? Foda-se. Tô sofrendo pra caralho. Isso foi a minha vontade. Aí passou. Alguns dias, como se nada tivesse acontecido, eu fui falar com ela. Por que que a gente não sai? Pra conversar. Pra dar risada. Ela deu o maior fora que alguém pode levar. É o fora que todo cara espera que a namorada dele dê em alguém. Eu não quero que ela fale pro cara. Eu não vou sair com você porque eu tenho namorado, viu? Eu quero que ela olhe pro cara e fale assim. Eu não vou sair com você porque eu não quero. E daí quando eu falei pra ela. Mas por que que você acha melhor não? Você acha que eu posso me apaixonar de novo e a gente ficar nesse looping? Aí ela falou, não. Não. É porque eu não quero. Depois daquilo eu acho que eu nunca mais vou dar um foda em ninguém. É muito melhor ouvir um não pode. Não dá. Mas o eu não quero é difícil de ouvir. Aí eu falei, bom. Ela não quer. Eu não posso fazer nada. Vambora. Segue a vida, cara. Aquela animação imbecil que dá em você. Velho. Tem que levar as coisas ao extremo. Tem uma frase. Quem cria expectativa gera frustração. Velho. Eu gero frustração. Tem expectativa, caralho. Você não é robô pra não amar, pra não chorar. Ninguém morre de amor. Se você não for um psicopata que vai invadir a casa da sua namorada lá em Santander pra matar ela e todo mundo. Sofre, cara. Sofre. Ama, velho. Vai, foda-se. Vai perder o quê? Visto isso, eu criei cinco pontos. Eu comecei a analisar os casais que eu falava, poxa, quando eu tiver um relacionamento eu quero que seja desse jeito. Eu achei dois casais. Por coincidência, os dois são do ABC e o homem das duas relações chama Renato. Então assim, o primeiro passo pra você ter um relacionamento de sucesso é você morar no ABC e chamar Renato. Que piadinha ridícula. Cinco tópicos. Eu não to falando que os meus cinco tópicos são certos. E se tiver errado, eu quero que vocês me ajudem, comentem aí. Inter número um. Por ordem de importância. Sintonia. Se você quer namorar, ela tem que querer namorar. Só ficar? Ela tem que querer só ficar. Só quer dar uma metida da hora? Ela tem que só querer dar uma metida da hora. Sincronicidade. Você querer a mesma coisa que a pessoa quer. Segundo tópico. Admiração. Você tem que admirar a pessoa que tá do seu lado. Pagar um pau pra mina. Beleza é importante. Claro, não cobre beleza se você for muito feio. Isso tem que ser muito legal. O que você acha bonito pode ser diferente do que eu acho bonito. Tem que ser bonito pra você. Não tem que ser bonito pros seus amigos. Fora isso, você tem que admirar o caráter, o caráter, o caráter, o caráter. Tem que ser aquela mina que ela vai deitar no seu colo a noite. Aí você vai levantar o lençol assim ó. Que porra do pecado. Estourei, moleque! Entendeu? Admiração. É o segundo item. Terceiro. Respeito. Tem coisas que você não deve fazer porque você não gostaria que fizessem com você. Pra que não gere um estresse desnecessário. É simples. Isso a gente deve ter com todo ser humano. Quarto. Admiração. Tem que ser independente da putaria. Agora o quarto item. É a putaria. A putaria tem que ser da hora. Tem que ser bom pros dois. Tem que virar puta cabeça e tomele tomele pra cima e pra baixo. Tem que ter putaria. Não adianta tudo ser bom cara e na hora da putaria não for legal. Quinto item. É o ultimo mas ele é muito importante. É a humildade. Pô mas por que humildade? Porque vai ter um dia que você vai acordar bonito pra caralho. Seu pau vai ta grosso assim cheio de vespa. Nossa sou foda. Eu sou clássica doça de verdade meu irmão. Por que que eu to com essa mina ai? Cabelo tudo zoado. Bigodinha aparecendo. Sobrancelha pra fazer bafão de manhã. Tem muita mina ai dando em cima de mim no facebook. Seja humilde. O ser humano é insatisfeito por natureza. Amanhã você vai acordar com pinto fino. Cheio de pelo. Muxo. Com dente quebrado. Bafo. Uma virilha suando. Uma unha com micose. Sem dinheiro. E a sua mina pode pensar a mesma coisa de você. Então seja humilde. 5 itens. Sintonia. Admiração. Respeito. Putaria. Humildade. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos se ajudar porra. A gente não tem a ajuda do pai e do vô. Vamos se ajudar. Se foder junto com o amor. Quem gostou. Dá uma comentada ai. Ajuda a gente. E vamos que vamos. Que o amor não pode parar né.